Shalom, povo de Deus! Deus abençoe a sua vida! Seja bem-vindo ao canal! Eu sou o Pastor Rodrigo Barbosa e você está conectado à Maratona Profética Manhã com Deus. A oração da manhã é muito importante para as nossas vidas. É o primeiro ato, é a primeira ação. Quando acordamos de um sono tranquilo, apresentamos a Deus o nosso dia e, dessa forma, os anjos do Senhor trabalham ao nosso favor, para que a bênção venha sob nossas mãos. O seu dia, para ser abençoado, você tem que apresentar logo pela manhã. E, desta maneira, a bênção vem sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre a sua empresa, sobre o seu trabalho, sobre a área da sua saúde, sobre aquilo que você apresentar ao nosso Deus. Vamos confessar pela nossa boca que o nosso Senhor ressuscitou e, dessa forma, a justiça do Senhor virá sobre nossas vidas. Olha o que a palavra de Deus diz em Romanos 10, versículos 9 e 10. Se você confessar com a sua boca que o Senhor Jesus e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois, com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Se você confessar, apresentar a Deus, a sua família, o seu lar, o seu dia, será repleto de bênçãos e de vitórias. Por isso, convido você a orar comigo, nesse exato momento, apresentando o seu lar, apresentando a sua família, apresentando a área que você necessita de um milagre. E eu creio que o seu dia será diferente de todos os outros os dias de sua vida. Oremos. Deus eterno, Deus Todo-Poderoso, entramos na Tua presença logo pela manhã para agradecer pelo sono, papai, para agradecer que o Senhor nos deu condições de estar de pé mais um dia, poder estar respirando esse ar puro, esse ar maravilhoso. Assim é a nossa fé, papai. Como nós não enxergamos o ar, mas sentimos, assim sentimos a Tua presença e sabemos que, através da oração, o Senhor responde o nosso clamor. Papai, apresenta esse homem e essa mulher que ora comigo. Grandioso Deus de Israel, a Tua palavra nos garante se confessarmos com a nossa boca que o Senhor é o nosso Salvador. Papai, a Tua justiça virá sobre nossas vidas. Eu apresento o nosso dia. Eu apresento o dia desse homem e dessa mulher que ora comigo, para que possamos estar conectados contigo dia após dia. Papai, confesso, papai, pela minha boca que o Senhor é Salvador. Confesso pela minha boca que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E quando confessamos, papai, o Senhor traz resposta. O Senhor faz justiça sobre nossas vidas. Aqui está esse homem, papai, essa mulher, que está intercedendo pelo lar, pela família, por algo que eles estão necessitando. Nós somos livres, pois estamos em Ti. Papai amado, acompanha o nosso dia. Que a Tua bênção venha sobre as nossas vidas. A Tua palavra diz, ó Deus de Israel, Isaías 53, 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas Suas pisadoras fomos sarados. Ó Jesus Todo-Poderoso, o Senhor morreu na cruz. Para que hoje nós possamos estarmos possamos estar livres, possamos ter paz em nossas vidas. Papai, pelas Suas pisadoras, eu fui curado. Pelas Suas pisadoras, todos que oram comigo, foi curado. Assim eu te agradeço, ó papai. E creio que o nosso dia será repleto da Sua vitória e da Sua bênção. obrigado, papai, por mais esta manhã contigo. Obrigado, papai, pois o Senhor ouviu a nossa oração e a nossa glorificação e nosso louvor nesta manhã diante da Tua presença. Amém. Queridos, tenha certeza, o seu dia será repleto de bênçãos e de vitória. e principalmente, a presença do Senhor e Espírito Santo estará contigo, aonde você colocar a planta dos seus pés neste dia. Os anjos do Senhor estarão em sua volta te guardando contra toda armadilha, toda seta lançada do inimigo. O nosso Deus Todo-Poderoso fez de você hoje um homem e uma mulher honrada na presença dele. Receba, em nome de Jesus, as bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes. Se você não é inscrito aqui no canal, clique em inscrever, ative o sininho para receber todas as notificações. Compartilhe este vídeo nos grupos do WhatsApp, Telegram e nos grupos do Facebook. Shalom La Rema! Paz e prosperidade!